Olá, alunos da Rede Municipal de Teresina, eu sou a professora Vanessa Paz e estarei ministrando com vocês a disciplina de língua portuguesa na parte de leitura. A habilidade que iremos trabalhar nessa aula hoje é a habilidade de identificar em textos narrativos, enredos, personagens, características físicas e psicológicas, a caracterização dos espaços, do tempo cronológico e psicológico, o foco narrativo e principalmente a opinião do narrador. O gênero que iremos trabalhar hoje é crônica. Eu escolhi aqui para a gente iniciar nossa aula a crônica A Metamorfose, de Luiz Fernando Beríssimo. Luiz Fernando Beríssimo é um grande autor brasileiro. Se vocês tiverem a oportunidade de ver outras crônicas depois dele, é muito interessante. Eu indico a crônica O Homem Trocado, me diverti bastante com ela, acredito que vocês vão se divertir também. Mas a que eu escolhi para hoje é essa A Metamorfose. Vamos começar a leitura da crônica. Eu peço que vocês façam a leitura junto comigo, tá bom, gente? Acredito que vocês vão gostar bastante também. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado no ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha quatro. Que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Ficou assustada. Quis emitir um som de surpresa e sem querer deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizada para trás do móvel. Ela quis segui-la, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi Que horror! Precisa acabar com essas baratas. Pensar para a ex-barata era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário no quarto. E nele, roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita para uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. Adotou o nome Vandirenha. Mais tarde descobriu que só o nome não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação? Referências? Conseguiu muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras maus suspeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam no roçar de antenas. Mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Consegui casa, móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa e banho. Vandirenha casou-se. Teve filhos. Lutou muito. Coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social. Pouco leite. O marido desempregado finalmente acertou na loteria. Quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz diferença. Mas Vandirenha mudou. Empregou o dinheiro, mudou de bairro, comprou a casa. Passou a vestir bem, a comer bem, a cuidar onde põe o pronome. Subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Vandirenha acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi. Meu Deus, a casa foi detetizada há dois dias. Seu último pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira. E que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. Morreu cinco minutos depois, mas foram os cinco minutos mais felizes de sua vida. Gente, que crônica legal. E vejam só que o narrador faz uma reflexão. Uma das características das crônicas é isso. Ela costuma refletir sobre algum fato do cotidiano. Sobre algum aspecto do nosso cotidiano. Certo? Vamos interpretar um pouco comigo qual é a opinião implícita aqui no texto do narrador em relação a essa crônica. Vejam só que ele faz um contraste. Isso a gente vai explorar mais quando começarmos a analisar os elementos da narrativa. Mas já iniciando, ele faz um contraste da vida do ser humano com a vida de qualquer outro ser vivo. De qualquer outro ser vivo. Porque uma das nossas capacidades é justamente a capacidade de raciocinar, de pensar. E isso nos torna totalmente diferentes de qualquer outro ser vivo. E tem aqui nessa narrativa alguns pontos que são demonstrados pelo narrador que podem causar conflitos na vida do ser humano. Diferente dos outros animais que vivem somente instintivamente. Tá bom, gente? Vamos prosseguir para analisar os elementos da narrativa presente nessa crônica. Eu trouxe aqui para vocês um macete. Esse macete é ótimo. Então, tenho certeza que vocês não vão esquecer. Certo, gente? A narrativa, ela apresenta cinco elementos. Que são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Acredito que a maioria de vocês já se depararam com esses elementos, já estudaram sobre. Mas hoje a gente vai estudar um pouco mais a respeito desses elementos. Então, qual é o macete? Pente. Toda vez que vocês escutarem elementos da narrativa, já associa ao pente. Porque é a sigla que forma quando eu coloco um elemento abaixo do outro. Tá bom, gente? Vamos ver o personagem. Primeiro elemento que a gente vai trabalhar aqui é o personagem. Como identificar esse personagem? Normalmente, certo? Quando as crônicas ou qualquer outro texto narrativo, ele segue uma linealidade, ele... A gente consegue perceber, quando ele é linear, que tem o início, o meio e o fim. Esse início, a introdução, ela já contém o personagem, o espaço onde acontece a crônica, o outro texto e o tempo. Certo? Então, no início do nosso texto, a gente já consegue perceber, pelo trecho que eu coloquei aqui, o personagem principal. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado em um ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha quatro que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Ficou assustada. Quis emitir um som e, de surpresa, sem querer, deu um grunhido. Então, quais são as características físicas desse personagem? Nesse trecho, a gente percebe que as características físicas, essa parte que ele já fala aqui, da articulação. As articulações, ela percebeu que tinha quatro patas, que não são as quatro patas, os braços e as pernas. E as características psicológicas dessa personagem, Nesse trecho, percebemos que ela ficou assustada, ou seja, ela é medrosa. E uma outra característica nessa crônica, não sei se vocês perceberam, mas acredito que muitos conseguiram notar, é que essa personagem é persistente. Vejamos aqui, voltando para o texto, já aqui no final, que fala que ela, bem aqui no início, vejamos, fala que ela lutou bastante, então ela fez o possível para conseguir um emprego. Outra característica, além da persistência, característica psicológica dessa personagem, é que ela era esperta. Ela era uma barata, sabia identificar onde encontrar as sujeiras e escolher um emprego que se adequasse melhor às habilidades que ela já tinha. Então, para perceber essas características, é necessário fazer uma boa leitura do texto e, normalmente, no início, a gente já consegue identificar quem é o personagem, as características físicas e psicológicas delas. Tá bom, gente? Vamos para o espaço, o espaço da narrativa. Vejamos que, nesse trecho que eu coloquei aqui, temos, fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário no quarto e, nele, roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita. Vejamos que o espaço que acontece, toda essa narrativa, inicia em uma casa. Inicia a situação, o espaço inicial acontece numa casa, numa sala, num quarto, nos cômodos da casa. Já o narrador, não coloquei os trechos, trouxe dessa forma para a gente poder identificar junto qual é o narrador dessa crônica. Vejamos que temos três tipos de narrador. É o narrador observador, ou seja, ele narra os acontecimentos em terceira pessoa e não participa da narrativa, ele apenas observa, apenas relata uma história. Narrador personagem, narra os acontecimentos em primeira pessoa. É um personagem da narrativa, então ele se inclui. Vejamos, ele usa o eu. Eu fiz isso, eu presenciei, eu estava no momento. Já o narrador observador, não. Ele usa os pronomes em terceira pessoa. Ele, eles, não se incluindo. E o narrador, o iniciante, ele também narra em terceira pessoa. No entanto, ele conhece muito bem os personagens, tanto seus sentimentos como emoções. Conhece o passado, o presente e o futuro. Diferente, qual a diferença dele para o narrador observador? O observador, ele pode até achar algo sobre os personagens. Tirar suas conclusões sobre o personagem. Mas, ele não sabe o que os personagens pensam ou sentem. Já o narrador iniciante, não. Ele sabe exatamente o que se passa pela cabeça do personagem. Tá bom? Então, eu vou voltar aqui no texto. Tá bom? Vou dar aqui um minutinho para vocês analisarem qual é o tipo de narrador. Se é um narrador personagem, um narrador observador ou um narrador onisciente. Isso mesmo. Você que pensou, é um narrador onisciente, está correto. Por que ele não é um narrador observador? Já na última linha do primeiro parágrafo, a gente percebe que ele fala, o segundo pensamento foi. Se o narrador consegue colocar a respeito dos pensamentos e sentimento do personagem, ele é um narrador onisciente. Dando continuidade, vamos para a parte do tempo. O tempo na narrativa. Existem dois tempos para ser identificado em uma narrativa, que é o tempo cronológico e o tempo psicológico. Nessa narrativa que lemos, é o tempo cronológico. Porque nesse trecho, a gente consegue perceber que veio uma barata acordou um dia. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Se na narrativa aparecer expressões como essa, certo dia, em uma manhã, no outro dia, a gente já consegue identificar que é um tempo cronológico. E qual seria o tempo psicológico, professora? O tempo psicológico é quando o autor da narrativa fica rememorando, fica voltando ao passado. É uma narrativa construída na mente do autor, certo? Que não vê expressões como essa, né? Acordou um dia. Pode ser uma narrativa de sentimentos, de emoções, de lembranças, que não tem expressões que definam quando aconteceu. Se aparecer alguma expressão como essa, a gente já consegue identificar que é um tempo cronológico. Ele seguiu uma linha, certo, gente? Vamos dar início, ou vamos dar continuidade. Já vamos para a parte do enredo, tá bom? Que seria o enredo? Vejamos aqui que o nosso enredo está dividido em partes. No enredo, eu tenho a introdução, o conflito, clímax e desfecho. O que seria a introdução? A introdução é normalmente a parte que apresenta os personagens, a localização do tempo e o lugar. Tem algumas narrativas que a introdução começa de forma bem tranquila, então não está acontecendo nenhum problema. A gente já percebe que essa narrativa que nós lemos juntos, ela começa meio que de uma forma conflituosa. Não significa que ela começou pelo conflito. Ela começa de uma forma conflituosa, foi exatamente quando a barata se transformou em um ser humano. O que era para ser normal era a parte que ela ainda era barata. A partir do momento que ela se transforma em um ser humano, já começa meio que um conflito. No entanto, na nossa introdução, a gente percebeu, vou até voltar aqui para vocês, que claramente temos a identificação do personagem principal, o tempo e onde acontece a história, que é a casa. Certo, gente? Então, na nossa introdução, embora ela tenha começado de forma conflituosa, ela apresenta justamente essa parte, os personagens, o tempo e o lugar. Já o conflito, há uma quebra da normalidade, geralmente um problema que surge. Como eu havia falado para vocês, nessa crônica que eu trouxe, ela já começa de forma conflituosa, mas o conflito acontece mesmo quando ela percebe que consegue raciocinar. Toda a parte do conflito é essa, é se transformar em um humano. Quando eu começo a raciocinar, quando eu começo a ter responsabilidades humanas, de comprar casa, de manter casa, de levar filhos à escola, de ter contas para pagar, até a parte que ela começa a perceber que não basta ter só um nome. Então, quem sou eu? Tenho estudos? Tenho um emprego? Então, ela começa a viver o conflito que é ser humano, diferente, em oposição a ser qualquer outro ser vivo, a ser uma barata, que não pensa e tanto faz se vai ter um emprego, tanto faz se tem dinheiro, se vai ganhar ou não na loteria. A gente percebe que o conflito todo dessa narrativa se dá nesse momento. E o que seria o clímax? É o momento de maior tensão na narrativa. Então, é aquela quebra de... É o momento que fica mais tenso na história. Momento que o leitor fica se questionando. O que vai acontecer agora? Depois disso, o que vai acontecer? Qual seria esse momento? Vamos pensar um pouco. Qual seria esse momento na narrativa que o leitor pensou, que você pensou? E agora? O que vai acontecer? Exatamente. Foi o momento quando ela se transformou novamente em barata e percebeu que a casa tinha sido detetizada dois dias antes. Esse momento foi o momento de maior tensão. E agora? O que vai acontecer? Ela vai conseguir se sair dessa? Aí a gente lembra... O narrador faz a gente lembrar que a barata não pensa, que ela não raciocina. Então, ela ia mesmo... Ela, em forma humana, sabia que a casa tinha sido detetizada. Já em forma de barata, tanto faz. Então, não ia fazer diferença. Ela não ia conseguir raciocinar a respeito disso. E o desfecho é a solução do conflito. O desfecho já é o final da história. Como terminou essa história? E a solução do conflito, a gente percebe, nesse momento, a gente constata que o conflito era exatamente as obrigações de ser humano, de estar em uma forma humana, no caso da barata. E a solução desse problema foi quando ela se transformou novamente em barata e após morreu. Então, ela solucionou. Vejamos que tem uma parte... Deixa eu voltar aqui para vocês. Já aqui no final desse parágrafo. Era puro instinto. Morreu cinco minutos depois, mas foram os cinco minutos mais felizes da sua vida. Então, enquanto ela estava sendo humana, era uma correria. Era uma busca. Inclusive, pensou até que o dinheiro iria ficar para o marido. Então, vários questionamentos, vários conflitos, várias coisas para fazer, raciocinando, pensando. E já quando ela voltou a ser barata, ela foi só um animal. Um animal sem ter as obrigações que ela estava tendo quando era humana. Certo, gente? Então, essa parte acho que ficou bem clara. Então, no enredo, ele é dividido em quatro partes. Que é a introdução, conflito, clímax e desfecho. Tá bom? A introdução normalmente aparece já o personagem. A não ser que seja uma narrativa, aquelas narrativas policiais. Inclusive, também há séries policiais que acontecem já com o crime. Já inicia ali com o crime para ser desvendado. Então, aí o narrador quebra o formato tradicional das narrativas. Ele muda de propósito para se tornar o texto ou a série ou o filme diferente. Chamar mais a atenção. Então, já nesses textos policiais que acontecem desse jeito, é uma quebra que o narrador faz de propósito para chamar mais a atenção. Mas, normalmente, é nessa ordem. Introdução, conflito, clímax e desfecho. Eu trouxe aqui uma atividade, tá? Complementar. Só para a gente fixar o conteúdo. Lembrando, gente, que é muito importante que vocês anotem. Anotar, escrever, é de suma importância para a fixação do conteúdo. E vejamos aqui a nossa atividade complementar. Vamos gabaritar aqui essas questões. Eu trouxe o pombo de Rubem Braga. É uma crônica que curta. Vinícius de Moraes contava até ouvido de sua tia, avó, senhora idosa muito boazinha, que um dia ela estava na sala de jantar, em sua casa do interior, quando um lindo pombo pousou na janela. A senhora foi se aproximando devagar e conseguiu pegar a ave. Viu, então, que em uma das patas havia um anel metálico, onde estavam inscritas umas coisas. Era um pombo correio, titia. Pois é, era muito bonitinho e mansinho mesmo. Eu gosto muito de pombo. E o que foi que a senhora fez? A senhora olhou Vinícius com ar de surpresa, como se a pergunta lhe parecesse pueril. Comi, uai. Primeira questão. O narrador da crônica, o pombo de Rubem Braga, é do tipo observador, ou seja, não participa dos fatos narrados. Das alternativas abaixo, é possível evidenciar o narrador em Era um pombo correio, titia. B Viu, então, que em uma das patas havia um anel metálico, onde estavam inscritas umas coisas. C E o que foi que a senhora fez? E a alternativa D Em uma das patas havia um anel metálico, onde estavam inscritas algumas coisas. Então, dessas alternativas, qual evidencia o narrador observador? Dá aqui só um minutinho para vocês pensarem. Qual evidencia o narrador observador? Lembrando que o narrador observador, ele sempre está em terceira pessoa. Isso mesmo. Para quem já escolheu a alternativa, é a alternativa de letra B. Por que a alternativa de letra B, não as outras? Era um pombo correio, não dá para evidenciar, porque é só a fala de um personagem. Se fosse uma crônica maior, era necessário voltar à leitura, observar com mais calma. Mas, de todas essas, a única que aparece o verbo em terceira pessoa é a letra B. Viu, então, que em uma das patas havia um anel metálico. Certo, gente? Vamos para a próxima. Na crônica, o pombo, qual é o momento de maior tensão? O clima que se dá na narrativa. Eu vou voltar aqui para vocês. Pensar aqui junto comigo. Qual o momento aqui que é o clima que se dá na narrativa? Da minha narrativa. O momento que fica mais tenso, que a gente se pergunta, e agora o que vai acontecer? Isso mesmo. É exatamente isso que você pensou aí na sua casa. Quando o sobrinho pergunta para a tia, e o que foi que a senhora fez? Aí fica, o que aconteceu com o pombo? Vem uma quebra de expectativa, porque ela falou o quê? Ah, ele era bonitinho, mansinho mesmo, gosto muito de pombo. Só que ela gostava de uma forma diferente. Ela comeu pombo. Vamos para a nossa última questão. A caminho de casa, entro no botiquim da Gávea, para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. A última crônica de Fernando Sabino. Inclusive, gente, eu também indico muito essa crônica. Ela é muito boa, muito reflexiva, tá bom? Se vocês puderem anotar e ler depois, sugiro muito. Muito interessante. É evidenciado no trecho destacado o elemento da narrativa. Então, nesse trecho, a caminho de casa, entro no botiquim. Qual elemento da narrativa é evidenciado? Isso, o elemento espaço. Ficou bem claro essa daqui. Então, nesse trecho, eu já consigo perceber o espaço. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E até uma próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Façam, revejam depois as anotações de vocês. Revisem e leiam, se possível, as crônicas que eu indiquei. O Homem Trocado, de Luiz Veríssimo. E também a última crônica de Fernando Sabino. Um abraço. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho